Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos desbloqueando o personagem aí, estou aqui em Doras, né? A gente viaja pra cá, ó E já estamos, ah, mas agora eu vim com esse suportável do Frodo aqui, do Sam Vamos fazer um personagem que está aqui, ó, bem legal O Rei Telden é amaldiçoado, que parece um zumbi Ele está bem aqui nesse local do mapa E ele fica aqui parado, catatônico, na porta do castelinho Vamos comprar ele aqui Custa 200 mil, mas é um personagem muito legal, ele é bem singular, né? As características dele Ó, pra dar um Zirigdum eu vou colocar o Rei Telden sem maldição Ó aqui, Austério Morrei aqui, sem limites Vai conseguir entrar aqui? E agora o personagem que a gente comprou Olha só a diferença Um está morto e o outro está vivo Isso aqui é só a diferença básica Ó Caraca, olheira sem limites Bem maneiro Brancão, né, mano? Tipo, bem pálido Olha como ele fica depois Que o Gandalf salva ele da maldição Louco, louco, louco Bom, custa 200 mil Ele não tem nenhum poder especial, né? Afinal de contas ele é só um velho caquético Usando ali um pijama Vai dar umas porradas ainda, hein? Olha lá Ele faz uma baguncinha Bem maneiro Adorei esse personagem Cheio de... Muito legal Ó, a cara dele E aí você pode assustar os seus amigos com ele Que é um rei amaldiçoado Bem bacana Comenta aí o que você achou do rei Telden amaldiçoado Pô, achei muito legal o visual dele Dá uma comentada aí embaixo O que você achou E... Fica ligeiro no Desde o Atari Daqui a pouco a gente volta com mais Senhor dos Anéis aí E muito obrigado você que já é inscrito Se você ainda não é inscrito Conheça o Desde o Atari Lá tem muito jogo Com o conteúdo do jogo Lego Que você adora Valeu Até o próximo vídeo, rapaziada Tchau, tchau